Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Estudando? Vendo as aulas? Fazendo as atividades? Tudo certinho? Ah, muito bem! Então pessoal, você que está em casa e me assistindo através da televisão, através da internet, pelo YouTube ou pelo aplicativo Aula Paraná? Vamos ter mais uma aula de arte aqui com a professora Tatiana? Vamos lá? Ah, então vem comigo para ver o que a gente vai ver nesta aula. Mas antes, eu gostaria de te convidar para relembrar o que a gente viu na aula passada. Vamos dar uma olhadinha? Olha só aqui no slide. Na aula passada, pessoal, nós falamos sobre arquitetura lá da pré-história até os dias de hoje, vocês lembram? Lembram disso? Que a gente viu lá como é que começou as primeiras arquiteturas até chegar na atualidade? Passamos por vários períodos ali? Então, isso a gente viu na aula passada. Vimos também, pessoal, sobre arquitetura racionalista e sobre arquitetura orgânica. Lembram o que é uma arquitetura racionalista? Aquela que veio bem naquele período da Revolução Industrial, em que é mais clean, sem ornamentos, sem detalhes, utilizando mais vidro, mais metais, formas mais geométricas e mais lisas? Pois é. E a arquitetura orgânica, nós temos ali na imagem também, que é aquela que se integra ao meio ambiente, à natureza, de forma que ela se encaixe naquele espaço. Certo? Então, aí, pessoal, esta arquitetura orgânica, ela faz com que o projeto danifique ou não danifique e aproveite ao máximo o ambiente ali em que ela vai ser construída. Certo? Lembrou certinho? Muito bem. E também podemos dizer que a gente viu sobre os processos de criação na arquitetura. A planta baixa e a maquete. Vocês lembram que a gente falou sobre a maquete e a planta baixa? Depois de todo um processo de pesquisa do arquiteto que está fazendo esse projeto, que recebeu a encomenda, de ver o local, de ver quais são as ideias da pessoa que quer o projeto, o que ela pensa em ter nesse lugar, né? Depois de tudo isso, ele faz a planta baixa, faz os esboços estéticos da obra e, quando necessário, ou a pedido de quem encomendou o projeto, se faz a maquete. Lembram disso? Então, foi o que a gente viu na aula passada. Certo? Muito bem. Agora, pessoal, vamos ver o que teremos nessa aula. Vamos ver o que você vai ter de interessante lá? Vem aqui comigo, então. Olha só. Nós vamos ter como objetivos dessa nossa aula compreender os diferentes aspectos e características dos projetos e construções na arquitetura urbana e no urbanismo. Então, galerinha, a gente vai continuar vendo um pouquinho sobre arquitetura, um pouquinho mais sobre arquitetura, mas, agora, como esses projetos se integram dentro das cidades, dos locais onde eles vão ser construídos, né? Trabalhando aí a urbanização deste local. Certo? Muito bem. Vamos lá. Conhecendo mais um pouquinho sobre arquitetura. Olha só. Arquitetura para todos. Lembram que a gente viu já esse pavilhão aqui? Esse pavilhão-ponte da Zaha Hadid? Lembram que é um local que vai de uma ponta a outra do rio e que ele é um local de exposição? Lembram disso? Então, essa aqui é uma arquitetura que nós dizemos que é para todos, né? Locais onde pessoas podem entrar, pessoas podem passar e observar as exposições, observar o que é que está ali dentro e também apreciar o projeto externo, certo? Essa arquitetura para todos, pessoal, é quando ela está integrando o ambiente das pessoas. Quando ela começa a fazer parte do ambiente das pessoas dentro das cidades, né? Ela vai fazer parte da vida delas. Certo? Muito bem. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do MASP. Vocês conhecem o MASP? Já ouviram falar no MASP? Já viram esta imagem aqui? Nem que seja na televisão, em algum programa de TV, alguma novela, alguma coisa assim? Ah, eu acho que vocês já devem ter visto. Pode ser que até alguns não lembrem, mas já viram. Olha só. O MASP, então, ele fica em São Paulo, tá? Ele é o Museu de Arte de São Paulo, certo? Vamos conhecer ele um pouquinho. Olha só internamente. Aqui nós temos uma exposição e nessa exposição a gente vê ali o ambiente interno do MASP, né? Um local ali do ambiente. A gente nota, pessoal, as linhas retas, né? Bem clean, bem limpo o espaço onde as obras de arte possam ser o destaque naquele ambiente. Certo? Vamos lá. Aqui, ó. Troquei a imagem aqui, né? Deixei a outra, aquela pequenininha maior pra gente ver o outro ambiente aqui. Tá vendo? Limpo, paredes limpas, brancas, né? Tudo que, com que as obras de arte que estão em exposição sejam o destaque. Certo? Muito bem. Vamos em frente. Olha só. Esta exposição que está acontecendo hoje no MASP, daí você pensa assim, como assim, professora, acontecendo hoje? Gente, está exposto lá, estão as obras lá, a gente não, ninguém consegue entrar lá pra assistir, né? Ou pra ver, né? Apreciar a obra de arte. Mas a gente consegue ver isso virtualmente. Por isso, eu trouxe o endereço aqui pra vocês, ó. masp.org.br Pra nós, né? Que estamos mais longe de São Paulo, não podemos ir até lá, né? No nosso dia a dia, às vezes, não dá, né? Mas a gente pode ver, se tiver um acesso à internet, pode ver aqui o MASP pela internet. E conhecer lá a exposição Histórias Afro-Atlânticas. Ok? Muito bem. Olha só. Chegamos aqui e vemos aqui que o projeto do MASP foi feito por uma arquiteta que a gente já viu, inclusive, nas outras aulas, né? Lembram? Lembram? Da Lina Bubadi? Estão lembrando dela? Sim? Olha só. Foi ela que fez esse projeto do MASP também. E aqui eu trouxe ele colorido. Está vendo? Vocês estão vendo que por fora ele é todo de vidro, essa parte aqui toda de vidro. e que nós temos aqui esses detalhes em vermelho. Viram? Bom, e ali, né? Nós temos a fotografia da arquiteta que projetou o MASP. Certo? Foi feito quando? Foi concluído esse projeto em 1968, quando ele foi inaugurado. Ok? Vamos seguir em frente, então. Olha só. MASP no interior novamente. Por que eu trouxe essas duas imagens de outras posições do interior? Observem bem as imagens, pessoal. Olhem as escadas, né? Aqui na imagem do lado, esse é o lado esquerdo. Nós temos ali, olhando de cima da escada, né? Para o hall, ali onde tem várias obras de arte expostas. A gente vê a disposição das obras de arte em uma moldura feita com madeiras, né? E essas molduras, se a gente for ver, elas são bem retas, bem geométricas, né? Os espaços entre elas são bem precisos, né? Formando, assim, uma estética mais geométrica, né? Dessa exposição dessas obras. Ali, na imagem, ao lado, nós vemos as escadas de outro ângulo, né? Do hall de entrada. E vemos, assim, as esculturas, ali sobre os pedestais também bem geométricos, né? Olhamos o teto ali, vemos os vidros, a brigaçaria do teto para clarear o ambiente também. Bem clean em suas linhas. Toda linha do interior é clean. E olhem que interessante, as escadas são pintadas de que cor? Da mesma cor do que está lá fora, né? Lembram daquele detalhe sobre o prédio ali em vermelho, do lado de fora do MASP? Então, olha só. Então, a gente pode dizer o quê? Que o interior e o exterior desta obra, elas se integram, né? Estão dentro do mesmo estilo. Ok? Entendido? Todo mundo entendeu direitinho? Certinho aí? Muito bem. Vamos seguir em frente, vamos ver o que a gente tem mais de interessante para conhecer aqui. Olha só. Desafio. Muito bem. Quando a gente fala de arquiteto, de arquitetura, a gente pode dizer o quê? A gente pode dizer que os arquitetos têm muitos desafios quando vão fazer um trabalho. Quando se encomendam um trabalho para eles, eles têm muitos desafios. Eles têm que pesquisar, gente, o local aonde vai ser construído, o que é que a pessoa quer construir, qual a estrutura vai precisar, qual o material, como que ela gosta, se é um estilo mais antigo, se é um estilo mais atual. porque o arquiteto, hoje em dia, pessoal, pode trabalhar dinheiro em formas. Isso vai depender do que a pessoa que encomendou o projeto vai lhe pedir. Ah, eu gosto de um estilo mais greco-romano, com aquelas colunas. Ah, não, eu gosto de um estilo mais clean, mais revolução industrial. Então, isso depende muito de quem está encomendando. Certo? Então, todos esses desafios que o arquiteto tem de buscar todas essas informações, informações de material, afinação de terreno, juntamente com outros profissionais que vão o auxiliar com isso, para que ele possa fazer o desenho daquela planta baixa, fazer aquela maquete, para mostrar para as pessoas que encomendaram como vai ficar, eles têm esses desafios. E a Lina teve um desafio, e qual que era, gente? Preservar o Belvedere. Belvedere. Aí você pensa assim, professora, Belvedere, o que é isso? Belvedere, pessoal, é uma palavra, arquitetura, em que fala que tem que preservar a vista panorâmica, aquela vista da Rua 9 de Julho, que fica lá em São Paulo. Então, tinha que preservar essa vista até a rua. Então, Belvedere é uma palavra que os arquitetos usam bastante. Certo? Muito bem. Era um desafio dela. Então, o que ela fez, gente, para solucionar esse desafio? Olha só a imagem aqui. Vou voltar na imagem anterior. Olha só, as ruas aqui, é o mesmo local. Está um ângulo um pouquinho diferente, mas é o mesmo local, pessoal. Olha só, visualizem lá. Temos a Rua 9 de Julho aqui embaixo, e temos lá o processo de construção do MASP. E o que ela teve de ideia? Como é que ela solucionou isso? Ela dividiu o museu em duas partes. Professora, como assim em duas partes? Dividiu, fez dois pavimentos. E vamos ver que interessante como é que ela fez isso? Ela fez uma forma bem interessante. Olha só. Uma suspensa e a outra abaixo do nível da Avenida Paulista. Então, olha aqui, que eu vou indicar para vocês aqui, que depois a gente vai olhar em uma outra imagem. Mas a Avenida Paulista fica aqui, deixa eu tirar aqui esse passador. Fica aqui, passando por trás do MASP. Ok? A 9 de Julho é aqui embaixo. Certo? Olha só. Para conseguir fazer aqui, fazer com que ficasse a vista para a 9 de Julho, ela fez essa parte suspensa, que é aquela toda de vidro com aquele vermelho passando por cima ali na volta. E aqui embaixo, gente, isso aqui tudo faz parte da construção do MASP. Então, são esses dois pavimentos. Certo? Muito bem. E esse pavimento superior faz com que a arquiteta consiga fazer essa visualização do Belvedere, que eles chamam. Muito bem. Vamos seguir em frente aqui. Olha só. Daí eu trouxe para vocês aqui olhando de outro ângulo, né? A Avenida Paulista e a 9 de Julho. Aqui, no primeiro retângulo em vermelho, é a Avenida Paulista. Tá? Que é... O MASP fica bem na beiradinha ali da Avenida Paulista. E aqui embaixo, o outro retângulo, olha lá, fica a 9 de Julho. Então, a gente vai conseguir ver lá do MASP a 9 de Julho com tranquilidade, principalmente com esses vidros todos aí, né? Dessa arquitetura mais racionalista. Com mais vidros, com mais metais, com mais concreto, certo? Vamos lá, então. E uma perguntinha para nós. Vamos tentar responder? Olha só. Observando a imagem do MASP, podemos dizer que as formas utilizadas na sua construção são formas orgânicas ou formas geométricas. Vamos pensar e vamos descobrir isso? Vamos lá? Então, pensando um pouquinho, a gente já vê qual é a resposta. 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 E assim ficou pronto. E aí, pessoal, vamos ver qual é a resposta certa? Bem rapidinho foi, né? Olha só, então, formas orgânicas ou formas geométricas. Super fácil. Formas geométricas. Certo, pessoal? Bem tranquilinho, né? Muito bem. Vamos para frente com mais uma atividade. Observando as imagens do MASP, podemos dizer que o conceito da construção interna dialoga com a estrutura física externa? Sim ou não? Observem bem as imagens. Lembrem que quando a imagem está ali é para observar e está indicando isso e respondam. Bem rapidinho, hein? Vamos lá, gente. Música Música Pronto, pessoal? Bem pronto. Bem facinho, né? Vamos ver qual é a resposta certa? Vem comigo aqui e vamos conferir. Sim ou não? Essa pergunta? Sim, né, pessoal? Dialoga. Lembra que a professora explicou para vocês, mostrou para vocês as imagens? Trouxe elas aqui de novo. Olha as cores, né? As cores mais fumes aqui também. Olha só. Dialoga, né? E com as linhas retas. Ok? Então vamos em frente. Olha lá. Casa de vidro. Hum, muito bem. Essa casa de vidro também é um projeto da Lina, tá? Então vamos lá. A casa de vidro. Olhem só aqui, atualmente, né? A casa de vidro. E ali ao lado, na imagem preto e branco, mostra na época das suas construções, que foi lá na década de 40, né? Essa casa de vidro era a propriedade da Lina, onde ela morava com o marido. Ok? Olha só. Lá naquela época não estava tão arborizado. Depois foi arborizado no seu retorno, no seu entorno, né? Observamos que esta casa tem linhas mais retas, né? Vidraçaria, né? Então, são características do quê? De uma arquitetura mais industrializada. Lembram? Mais racional, né? Muito bem. Vamos lá. Vamos em frente. Casa de vidro. Foi um importante ponto de encontro para artistas, escritores e jornalistas. Ao criar as estruturas transparentes de vidro, Lina prestava homenagem ao povo, que sofreu a censura da ditadura de Getúlio Vargas, governo que impunha a censura à arte e aos meios de comunicação. Hum, muito bem. Então, professora, o que acontece? Ela fez essa casa porque ela queria mostrar a casa? Sim, era mais ou menos isso. Mas, como se reunia ali muitos escritores, muitos poetas, muitos artistas, muitos músicos, a classe artística, iam para lá se encontrar, conversar, discutir sobre o que estava acontecendo, sobre arte e tudo mais, ela fez toda essa casa de vidro para que a arte ficasse exposta, vamos dizer assim. E homenageando o povo para que ele tivesse o quê? Tivesse aquela informação, aquela observação do que estava acontecendo no meio artístico, vamos dizer assim, já que era tudo censurado. Certo? Vamos lá, então. Vamos em frente aqui. Hoje em dia, a Lina já não está mais conosco e a casa se transformou no Instituto Bar de Casa de Vidro. Então, quem tiver a oportunidade de ir para São Paulo vai poder ver essa casa de perto, certo? E aqui, saiba mais em institutobard.com.br. Esse ano, pessoal, com esse problema que nós estamos do Covid-19, a casa está fazendo 30 anos e também pode ser visitada através do seu site, numa, vamos dizer assim, num passeio virtual, certo? Muito bem. Vamos lá? Uma questãozinha aqui para nós. Observando a construção da casa de vidro projetada pela arquiteta Lina Bubardi, podemos classificá-la como? Letra A, uma arquitetura orgânica. Letra B, uma arquitetura racionalista. Aqui está a imagem para vocês observarem e responderem. Vamos lá? Vamos rapidinho aí, hein, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Então, vamos ver qual é a resposta correta. Essa arquitetura aqui é orgânica ou racional? Olha só. A arquitetura racional. Aí você vai me dizer assim, professora, mas aquele monte de árvore, né? Tem um monte de árvore na volta, muito verde. Mas vocês lembram que eu mostrei para vocês a casa sem toda aquela arborização na volta? E que ela tem características com linhas bem retas, uma construção bem clean, né? Com bastante vidro, concreto, metal. Lembram? E é característica do quê? Característica da arquitetura racionalista. Certo? Apesar de depois ter sido arborizada. Ok? Olha só. Gente, a Lina morou desde 1940. A gente está em 2020. Olha quanto tempo, né? Dá para ficar bem arborizada. E o Instituto está fazendo 30 anos, né? Então, olha só. Essa casa, de 1940 até hoje, tem 80. Desses 80, 30 são do Instituto. Certo? Vamos em frente, então. Olha só. Cidade Olímpica. E professora, vamos falar de Olimpíada nessa aula? É, não é bem das Olimpíadas. Ok? A gente vai mostrar aqui o Museu do Amanhã. Museu do Amanhã é um espaço que faz parte da Cidade Olímpica que foi criada para as Olimpíadas de 2016 aqui no Brasil. Certo? Com certeza vocês já ouviram falar dessa Cidade Olímpica, não é? Assistiram, inclusive, as Olimpíadas. Certo? Olha só. Então, esta construção que está aqui, pessoal, se chama O Museu do Amanhã. Ok? Está aqui embaixo. Olha só. Trouxe aqui mais duas imagens, um pouquinho mais de perto das duas pontas do Museu do Amanhã. Projeto do arquiteto espanhol Santiago Calatrava. Inaugurado em dezembro de 2015. Tá? Então, aqui, ó, a gente tem a entrada, né? Aqui tem toda a bilheteria, onde o pessoal entra, certo? E aqui, opa, a gente tem o outro lado que tem uma vista panorama, que dá para ver um panorama do lago, né? Bem bonito lá. Certo? Muito bem. O que vocês notam de diferente nessa construção, assim? O que chama a atenção de vocês? Vocês já viram, assim, que ele tem duas pontas, assim, não parecem proas de navio? Eu fiquei, assim, imaginando coisas quando eu vi essas imagens aqui. Vocês também podem imaginar e pensar, né? O que vocês acham que ele se inspirou? Lembram que o arquiteto sempre tem uma inspiração, certo? Olha só, vamos em frente. O Museu do Amanhã é um museu de ciências aplicadas que explora as oportunidades e os desafios que a humanidade terá de enfrentar nas próximas décadas a partir das perspectivas da sustentabilidade e da conveniência. Pois bem, ele tem um intuito, né? Ele tem o intuito de trazer aí a sustentabilidade, pensar nisso, né? Pensar como tudo à nossa volta pode se tornar sustentável. Professor, o que é sustentável? É o quê? É a gente trabalhar de forma que não agrida mais o meio ambiente. A gente se sustente com o que a gente já tem. Transforme mesmo o que a gente já tem sem agredir o meio ambiente, certo? Dá para se aprofundar mais sobre sustentabilidade? Dá sim, mas agora não é o caso, certo? Vamos em frente, vamos lá. Urbanismo. Lembram no começo da aula que eu falei sobre o urbanismo? Como é que esses projetos se integram nas cidades? Como é que se integram para as pessoas? Para quem vive naquele lugar? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre o urbanismo. Aí eu trouxe aqui o MASP e trouxe lá o Museu do Amanhã, certo? Quando os arquitetos foram fazer esses projetos, eles tiveram que além dos desafios, né? Como a Alina teve da visão aqui, até aqui debaixo, está vendo que é vazado, pessoal? Dá para ver lá a 9 de julho, né? E aqui de trazer esse ambiente, né? A gente pode ver ali do Museu do Amanhã, a gente vê até a ponte Rio Niterói, né? Todo um projeto ali que foi solicitado, eles têm que pensar como é que isso vai impactar na vida das pessoas que vivem naquela cidade. Porque as pessoas vão estar circulando por aqui, certo? E têm um certo objetivo de cada construção para que serve cada coisa, certo? Então, eles têm que se preocupar com essa parte da urbanização, sim, né? Para não impactar de forma negativa naquela cidade e com as pessoas que moram ali, certo? Olha só, urbanismo é uma técnica relacionada com o estudo, regulação, controle e planejamento da cidade. Permite criar condições adequadas de habitação às populações das cidades. Viram? Entenderam agora o que é a urbanização? Não é nada difícil de entender, né? Bem tranquilo, certo? Muito bem, vamos seguir em frente aqui, ó. E eu vou mostrar bem rapidinho, a gente não vai estudar muito a fundo, né? Porque tem bastante coisa. Mas só para a gente ver aqui o projeto, pessoal. E aqui, ó, no desenho, né? Esse é o projeto de Brasília, né? A cidade de Brasília foi projetada para ser a capital do Brasil, certo? E olha só, foi para o Lúcio Costa. E o que o Lúcio pensou? Em primeira coisa que ele pensou, o designer dessa cidade olhando de cima, o que ia ser? Ia ser como se parecesse um avião, né? Então, notem lá. E eu trouxe aqui um panorama, né? Visto aéreo, né? Da cidade de Brasília, em que foi colocado em prática esse projeto, sim, né? E esse projeto foi todo pensado para que o que a função dessa cidade tivesse, acontecesse, né? As ruas, para não ter tanto sinaleiro, para não ter tanto congestionamento, né? Para que as pessoas pudessem circular, para ter o objetivo ali que tem o planalto, tem toda a parte governamental ali, que ficassem as casas em seus devidos lugares, né? Então, tem todo um planejamento para que a urbanização aconteça corretamente, certo? Vamos lá, então? Olha só, uma questãozinha. Quando se cria um projeto arquitetônico, é preciso pensar em muitas coisas para desenvolvê-lo. Está certo, né? Quais as afirmativas abaixo fazem parte deste processo? Vamos lá. Pesquisar a finalidade da futura construção, buscar elementos para uma ideia criativa, pesquisar a viabilidade do local da construção, desenhar os espaços através da planta baixa, realizar cálculos para estruturar o projeto. Pensa um pouquinho aí, eu já vou te mostrar qual que é a resposta certa, ok? Ok? Pensa um pouquinho aí, eu já vou te mostrar. Pensa um pouquinho aí, eu já vou te mostrar. Pensa um pouquinho aí, eu já vou te mostrar. E aí, pessoal, tudo certinho? Conseguiram responder? Então, vem aqui comigo, vamos ver qual é a resposta certa? Olha só, todas. Sim, pessoal, para fazer um projeto arquitetônico tem que fazer um projeto arquitetônico, tem que fazer tudo isso. E tem muito mais coisas que a gente comentou, né? Aqui são alguns dos tópicos, né? Que um arquiteto tem que levar em consideração para fazer o seu projeto, colocar a sua obra em prática, certo? Vem aqui comigo na sequência para um exercício. Olha só, quais as diferenças entre arquitetura orgânica e arquitetura racionalista? A gente viu bastante sobre isso, eu tenho certeza que vai responder com tranquilidade. Para quem anotou no caderno, pode pesquisar também, ok? Um tempinho para vocês e daqui a pouquinho eu volto. Um tempinho para vocês, eu tenho certeza que vai fazer o seu projeto arquitetônico. Um tempinho para vocês, eu tenho certeza que vai fazer o seu projeto arquitetônico. Então, vamos lá. Não, vamos lá. Isso está tudo bem. Então, vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto